Esca Loba Loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Fora da Caixa. Houve um tempo que eu desejava que as pessoas falassem mais de política, que trouxessem esse assunto para o dia-a-dia delas, pois julgo esse tema de extrema importância, pois a política tem grande influência na nossa vida. Hoje eu noto que as pessoas estão falando mais de política. As redes sociais viraram palanques virtuais, onde cada um defende ou critica um determinado político ou partido. Porém, muitos falam de política, mas poucos a entendem. Mal sabem como ela funciona, e por isso mal sabem dar nome aos bois na hora de acusar alguém. Pensando nisso, resolvi fazer um vídeo explicando de forma simples como é que funciona o sistema político brasileiro. Assim, podemos cobrar as coisas das pessoas certas. Bom, o Brasil é uma república federativa presidencialista, formada pela União, estados e municípios, em que o exercício do poder é atribuído a órgãos distintos e independentes, submetidos a um sistema de controle para garantir o cumprimento das leis e da Constituição. O Brasil é uma república porque o chefe de estado é eleito pelo povo, por um período de tempo determinado. Atualmente, a gestão dura quatro anos, mas o presidente pode tentar se reeleger, ficando até oito anos no poder. O Brasil é presidencialista porque o presidente da república é o chefe de estado e também o chefe do governo. E é federativa porque os estados têm autonomia política. A União está dividida em três poderes independentes e harmônicos entre si, o legislativo, executivo e o judiciário. Vou explicar cada um deles para vocês. O legislativo elabora as leis. No Brasil, o poder legislativo é composto pelos sujeitos que ficam lá, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Os estados também possuem o poder legislativo, que é composto por deputados estaduais, assim como nos municípios, que é composto pelos vereadores. Aqueles caras que fazem palhaçada nos programas eleitorais para pedir seu voto. Além de fazer as leis, cabe aos integrantes do poder legislativo aprovar ou rejeitar as leis propostas pelo poder executivo. Por exemplo, o presidente elabora uma lei que proíbe andar com cueca por cima da calça. Cabe ao poder legislativo aprovar ou não essa lei. Ou seja, o presidente não apita muita coisa. Outra função do legislativo é a fiscalização. Em outras palavras, se tem uma lei que você não gosta ou acha que é um abuso, antes de xingar o presidente ou o governador, procure ver quem foi o autor da lei e quem votou a favor dela. Agora vamos falar do executivo, que atua na execução de programas ou prestação de serviço público. A palavra executivo vem de executar, decidir, aquele que tem a função de agir. O poder executivo tem a função de governar o povo e administrar os interesses públicos, de acordo com as leis previstas na Constituição Federal. No Brasil, que é presidencialista, essa função cabe ao presidente. Mas em países parlamentares, como a Inglaterra, o poder é dividido entre o primeiro-ministro, que chefia o governo, e o monarca, o qual geralmente é rei. No caso da Inglaterra, é a rainha Elizabeth. Basicamente, o presidente recebe as leis aprovadas pela Câmara dos Deputados e as coloca em prática. O poder executivo é organizado em três esferas, as quais são lideradas por um representante. A esfera federal, representada pelo presidente, a esfera estadual, representada pelo governador, e a esfera municipal, representada pelo prefeito. E, por fim, o poder judiciário. O poder judiciário é constituído por ministros, desembargadores, promotores de justiça e juízes, que têm a obrigação de julgar ações ou situações que não se enquadram com as leis criadas pelo poder legislativo e aprovadas pelo poder executivo, ou com as regras da Constituição do país. A principal função do poder judiciário é defender os direitos de cada cidadão, promovendo a justiça e resolvendo os prováveis conflitos que possam surgir na sociedade, através da investigação, da apuração, julgamento e punição. No entanto, esse poder não está unicamente centralizado nas mãos do judiciário. A Constituição Federal brasileira garante meios alternativos a quais todos os cidadãos podem recorrer, como Ministério Público, Defensoria Pública e advogados particulares. Em outras palavras, se você cometer algum crime, é o judiciário que irá te julgar. O Brasil tem um sistema pluripartidário, ou seja, admite a formação legal de vários partidos, o que chegou a virar uma bagunça já. O Partido Político é uma associação voluntária de pessoas que compartilham os mesmos ideais, interesses, objetivos e doutrinas políticas, e que tem como objetivo influenciar e fazer parte do poder político. Enfim, eu espero ter explicado bem como é que funciona essa zona que é a política brasileira, Então, antes de sair por aí xingando, saiba que todos aqueles sujeitos que pediram o seu voto para vereador, deputado e senador, têm responsabilidade nos problemas que o país atravessa. O deputado é o seu representante na Câmara. Ele está ali para defender seus interesses. Então, sempre confira se ele está realmente fazendo isso. Há um tempo atrás, eu fiz um vídeo onde mostro meios de fiscalizar os políticos eleitos pelo seu voto. O link estará na descrição. Você já segue os poligonautas nas redes sociais? Temos uma conta no Facebook, você também pode nos seguir no Twitter, no Instagram, e para fechar, temos o grupo aberto no Viber. Os links de nossas redes sociais vão estar na descrição. E esse fora da caixa vai chegar no seu final. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei aqui embaixo. Lembrando que os poligonautas têm um site, que é o www.poligonautas.com. Lá você vai encontrar várias informações para você que curte cultura pop. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e hasta! Transcrição e Legendas Pedro Negri